Júnior, ofereça-me para a faxina. A gente já ligou em algum anúncio parecido? Tchau, ei! Por isso que eu falo, viu? Graças a Deus... Tão complicado lembrar, peraí. Graças a Deus, no mundo tão próximo existe um Walter Vanderlei, viu? Quem seria o Walter... Ah, o Goiabinha! O Goiabinha que o Michel tanto aprecia. Idolatrado, o Goiabinha. Um beijo, viu? Tchau, Goiabinha. Tô morando em perto de lá. Se alguém conhece o Walter Vanderlei, da CBT, o Goiabinha, transmita o recado que o Michel não para de falar nele. É verdade. E fica pra todo mundo. Olha, sabe o telefone que eu tenho? Vai na memória do celular, ó. Walter Vanderlei, o Goiabinha. Alô? Alô, quem fala? É, é parecido. Oi, tudo bem, querida? Tudo bem. Tudo bom. Tô procurando uma faxinoca, né? É. Você é uma faxinoca? Faxinoca? É, uma... Limpa tudo, como chama aí? Faxineira. Faxineira, isso? É, faxineira. Você é faxineira? É. É. E me diz uma coisa, quanto você quer estar querendo ganhar? É trinta. Trinta? Trinta. Trinta por dia, né? É. Certo. Você lava, passa, faz tudo? É, querida, não. Tudo num dia só, né? Ah. Um dia eu faço faxina, um dia eu lavo, um dia eu faço. Você pega um dia só pra lavar? É? Você pega um dia só pra lavar e não faz mais nada? Não. Eu, pra fazer faxina, uma faxina já não é uma coisa mais demorada, né? Certo. Então, esse eu lavo um dia inteiro, né? Porque eu não vou fazer coisa correndo, eu tô fazendo tudo mal feito, né? Certo. É que eu sou do Sindicato das Faxineiras também, né? É. Você é filiada ao nosso sindicato? Não, eu não sou. Ué, você nunca teve oportunidade de se filiar? Não, nunca ninguém me falou nisso. Então, a gente liga pras faxineiras de todo o Brasil que anunciou nos jornais, pra se filiar ao Sindicato das Faxineiras, né? Você gostaria de se filiar? Tem várias vantagens. É totalmente gratuito. É gratuito, não paga nada. Não paga nada. É. Gostaria? Ah, eu gostaria. Vamos ao nosso questionário, então? Vamos. Ok. Qual é seu nome? É Maria Aparecida de Oliveira. Maria Aparecida de Oliveira. É. O bairro? Vergueiro. Vergueiro. Cidade? Sorocaba. Sorocaba. Certo. CEP? É. Dezoito mil e trinta e cinco. Hã? Trezentos e oitenta. Trezentos e oitenta. É. Então, assim, o trezentos e oitenta. É. Agora, algumas perguntas e conhecimento de faxina, ok? É. É. Perguntas muito fáceis, pra quem tá sempre acompanhando a mídia, ok? Sim. Vamos lá. Bombril. Mil e uma. O bombril tem mil e uma. Hã? O bombril, o bombril, ele tem mil e uma. Mil e uma. Ah, eu lembro outra. É, alternativa A, mil e uma saída. Alternativa B, mil e uma utilidades. Ou alternativa C, mil e uma hora. Mil e uma utilidades. Utilidades. Muito bem. Muito bem. Omo faz omo. Hã? Omo. Omo. Omo faz omo. Alternativa A, omo calcula. Alternativa B, omo mostra. Alternativa C, omo pipa babacol. Omo. Omo faz omo. Omo faz. Omo faz omo. Limpa. Limpa. Muito bem. Muito bem. Tá. A senhora vai receber a carteirinha totalmente gratuita, tá? É. Só um momentinho. É. A senhora vai receber no endereço da senhora, rua aí, qual que é? É, Insulina Lopes Torres. Hã? É, meia um. Certo. Bom, a senhora, por gentileza, digite então no seu aparelho telefônico, só pra confirmar o pedido. Digita o número 331. 331. Isso, digita no seu telefone, por favor. Hã? Pode digitar agora. 331. 331. Um. Ok. Hã? Só um momentinho. Sem falar, é, só, só digita. Sem falar, por favor. Senão, não, não, não pega no computador direito. Vai lá. Três. Três. Um. Ok. Só um momentinho, por favor. Pronto. Bom, é, dona, dona aparecida, né? É. Dona aparecida. Então, vai ser debitado na sua conta telefone, tá? O valor de R$35,00 de inscrição, mais R$120,00 de cinco primeiros meses de colaboração, ok? É, ao total, R$120,00, somar pra senhora. R$155,00 a sua próxima conta de telefone vai ser descontado pra gente, tá, jóia? Hã? A senhora concorda? Quanto? R$150,00? Não, não é tudo isso, não. É R$135,00. R$135,00? Isso. A senhora digitou a senha, a senhora, é, concordou em estar debitando isso da sua conta, tá? Hã? A senhora concorda? É pra debitar na conta telefônica? Isso, vai ser debitado da conta da senhora. Hã? Ah, mas é muita coisa. É, mas é cinco primeiros meses, né? Hã? Os cinco primeiros meses? Isso, depois fica gratuito. Hã? A senhora concorda, é claro, né? Hã? Concorda? É, mas é numa vez só. A senhora gostaria de dividir? É. Vamos dividir. Em quantas vezes? Bom, é, porque pra mim, eu tô trabalhando porque eu tô, né, numa, tô dura mesmo, né? Tô numa aparência total. Ah, mas isso todos nós estamos. Todos nós estamos. Deixa eu ver o melhor jeito pra senhora aqui. Hã? Cento e trinta e cinco, vamos fazer dividido por três aqui? Hã? Daria quarenta e cinco reais. Hã? Tá bom. Três e quarenta e cinco? Hã? Ok, só um momentinho. Hã? Ok, três e quarenta e cinco reais. A senhora concorda, né? Mas é, é nos cinco primeiros meses ou é pra vida toda? Hã? Hã? Não, 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 não. Os cinco primeiros meses pagam, o resto é tudo gratuito. Hã? Sim. Aí vai ficar pra sempre de graça. A senhora vai receber malas diretas sobre produtos e limpeza e tudo mais. Hã? Entendeu? Até a senhora vai estar recebendo a primeira mala direta, que é o creme rugol. Hã? Hã? Aí a senhora vai receber a segunda, que é Maria Sai da Lata. Hã? Já sabe qual que é, né? Hã? Hã? Então, vai receber também. Hã? 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 Então tá sendo descontado pela mala direta que a senhora topou, mais cento e onze reais. Mais, totalizando, cento e trinta e cinco, fazer certinho, mais cento e onze, que dá no total de duzentos e quarenta e seis, dividido por três vezes, dá três de oitenta e dois reais. Mais, concorda? Hã? Hã? Não, é que não dá. Hã? Hã? Mas a senhora já colaborou, o computador já aceitou. Deixa eu ver se o computador aceitou. Às vezes ele não aceita. Senha correta, senha correta, senha correta. Aguarde um momento, por favor. Ih, ele aceitou, dona Aparecida. Ah, não. Isso não dá, porque... A senhora gostaria de um desconto? Não, porque o telefone não é nem meu, é da minha irmã. Então, a senhora gostaria de um desconto? Hã? Pra dar um desconto, é desconto brincadeira o nome do desconto. Dá cinquenta por cento de desconto se a senhora der uma rota no telefone. Hã? Gostaria de cinquenta por cento off? É só forçar um a rota, a gente dá cinquenta por cento de desconto. Cinquenta por cento de desconto? Isso, tem que forçar só um a rota, que é os produtos saúde e companhia que tá dando, né? Hã? Força um a rota, aí a senhora ganha cinquenta por cento de desconto. Hã? Força um a rota, dá um a rota, que a senhora ganha cinquenta por cento de desconto. Quer a rota? O que é a rota? Dá um a rota. Pode a rota. Hã? Não, mais forte. Hã? Não, não é rão. É, a senhora, vou dar um exemplo pra senhora. Hã? 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 Calma aí. Quase, quase, quase ganhou cinquenta. Vai, vai lá. Hã? Não. Um pouquinho mais alto. Hã? Hã? Ganhou! Ganhou cinquenta por cento de desconto. Agora pra ganhar mais vinte por cento, dá um a rota duplo. É assim, ó. Vai lá. Ganhou! 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 Vai ser enviado o boleto bancário, viu? Ganhou! 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 Look down on me And walk around on me